É cara, Jordan Poole tinha tudo pra ser o grande herói do Golden State, só que acabou sendo o grande vilão porque entregou a paçoca, essa é a grande verdade. Fala galera, beleza? Pessoal, vamos aqui falar sobre Utah Jazz e Golden State Wars, esse jogo terminou agora há pouco. E o Utah conseguiu uma grande vitória por 124x123, uma vitória que tem muito mérito sim do Utah, o time jogou muito bem, só que vamos falar a verdade? O Warriors fez de tudo pra perder esse jogo, brincadeira. Vamos aqui falar sobre esse confronto, mas antes eu peço que você deixe seu like e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, tá bom? Bom, ó, é importante salientar, viu galera, que as duas equipes entraram muito desfalcadas, né? Golden State jogou sem Stephen Curry, sem Andy Riggins e sem German Green, né? O Andy Riggins tem uma lesão um pouquinho mais séria pra ser tratada, né? Uma lesão no adutor direito. Stephen Curry ficou fora por conta de dores no tornozelo esquerdo e o German Green tava com problemas no quadril, né? Então o Warriors entrou em quadra muito desfalcado, só que o Utah também entrou sem Mike Conley e sem Laurie Markner, que tem sido o melhor jogador do Utah na temporada. Então assim, as duas equipes entraram desfalcadas, né? As duas equipes entraram bem desfalcadas. Eu não... obviamente que os desfalques do Warriors foram muito mais relevantes, mas eu acho que isso não tira em nenhum... não tira nada do mérito do Utah Jazz, tá bom? Vamos lá, primeiro período começou com o Utah tendo um ótimo volume de jogo, né? Coletivamente o Utah foi muito bem no primeiro período, tanto é que todo mundo que pisou em quadra pelo Utah conseguiu pontuar. Só que o individualismo do Warriors acabou fazendo a diferença, né? Porque o Jordan Poole conseguiu chamar a responsabilidade, meteu 13 pontos e deixou o Golden State 5 pontos na frente no final do primeiro período. No segundo período, o Jordan Poole continuou tendo um ótimo volume de jogo, foram 8 pontos pra ele. No segundo período ele ainda teve a ajuda do Klay Thompson, que não teve um bom primeiro quarto, mas foi muito bem no segundo, foram 8 pontos pra ele. O Utah conseguiu encostar bem no placar, muito por conta do Jordan Clarkson, que meteu 8 pontos, distribuiu 3 assistências, teve um ótimo volume de jogo e ao Simone Fontecchio, Simone Fontecchio, Italiani, que entrou muito bem, entrou muito bem no segundo período, meteu 2 bolas de 3 e deixou o Utah apenas 4 pontos atrás do Golden State no final do primeiro tempo. Na volta do intervalo, aí o Utah amassou, né? O perímetro do Jazz foi simplesmente absurdo. No terceiro período teve um volume de jogo absurdo, absurdo mesmo, cara. O perímetro do Jazz chutou 7 de 13 pra 3 pontos, realmente atropelou o Golden State Warriors, conseguiu abrir mais de 10 pontos, e só não abriu mais porque o Klay Thompson meteu 11 pontos e deixou o Golden State vivo, porque se não fosse o Klay Thompson, o Warriors tinha ido com um prejuízo ainda maior pro quarto período. No quarto período, o Golden State conseguiu virar o jogo ali na reta final, muito por conta do Jonathan Kuminga e do Moses Murray, que entraram muito bem, principalmente o Kuminga, tá? Muito agressivo, muito atento, pegando muito rebote ofensivo, indo pra dentro. O Jordan Poole também conseguiu ter um bom volume de jogo e faltando ali 2 minutos, o Golden State conseguiu assumir a liderança. Em seguida, na posse seguinte, basicamente, o Utah conseguiu empatar o jogo, mas o Kuminga, faltando 30 segundos, botou o Golden State de volta na frente. E aí, na posse seguinte do Utah, acabou rolando uma treta generalizada, né? O Jordan Clarkson começou a discutir com o Jonathan Kuminga, os dois ali discutiram, criou aquele bololô de gente, e o Jordan Clarkson acabou tomando a flagrante 2 e foi expulso do jogo, né? Tendo tomado a flagrante 2, o Utah acabou cedendo o lance livre pro Warriors, o Jonathan Kuminga cobrou, e deixou o Golden State vencendo por 3 pontos, por 4 pontos, na verdade, perdão, faltando 20 segundos pra terminar o jogo. Então, faltando 20 segundos, o Warriors vencia por 4 pontos. É só segurar, né? É só segurar. Então, faltou isso, faltou segurar. O Jazz meteu uma bola de 3, faltando 6 segundos pra terminar o jogo, muito por conta de uma marcação horrível do Klay Thompson. Klay Thompson foi muito bem no jogo, mas nessa ele foi mal demais, cara. Marcou muito mal, deixou, se eu não me engano, o próprio Fonteck, o livre, que meteu de 3 e deixou o Jazz apenas 1 ponto atrás. E aí rolou a grande empregada do Jordan Poole, né, cara? O Warriors teve ali uma reposição pra ser feita na quadra de ataque. O Jerome deu a bola no Jordan Poole. Quase me fugiu o nome do rapaz, o Ty Jerome. O Ty Jerome deu a bola no Jordan Poole. E aí, meu amigo, faltando 5 segundos pra terminar, o que você faz? Segura a bola. Segura a bola e cava a falta. O Jordan Poole não fez isso. O Jordan Poole pegou a bola com mão mole, aparentemente. O Utah fez um bololô pra cima dele, roubou a bola sem falta. Eu vi muita gente, muito torcedor do Warriors já dizendo que teve falta no lance. Não teve falta. O Jordan Poole perdeu a bola. Falando aqui o português correto, perdeu a bola de otário. O Jordan Poole perdeu a bola de otário. Tava com mão mole, não segurou a bola, o Utah roubou. E aí, meu amigo, no contra-ataque o Utah fez a cesta, virou pro jogo e saiu com uma grande vitória dentro de casa, cara. Uma vitória que tem muito mérito do time. O Utah foi muito bem, mas é uma vitória que não teria acontecido se não fosse o vacilo do Jordan Poole. E o grande pecado é que o Jordan Poole fez um grande jogo, cara. 36 pontos, 8 assistências. Teve 6 turnovers? Só que, cara, ele tava jogando muito bem. Só que ele entregou a paçoca, cara. Aí fica difícil. Aí fica difícil. Além do Jordan Poole, o Golden State teve outros grandes jogadores. O Clay Thompson meteu 22 pontos, só que vacilou também na marcação daquela bola de 3. O Jonathan Kuminga foi, talvez, o jogador que passou ileso nessa partida. Talvez tenha sido o único grande jogador do Warriors que não cagou no pau. O Jonathan Kuminga meteu 24 pontos e foi muito importante na reta final do jogo. Mas aí, infelizmente, né, cara, não adiantou nada. Porque a entregada veio, né? E aí, quando a entregada vem, fica difícil, né? O Utah, que teve como grandes destaques Jordan Clarkson, com 22 pontos e 9 assistências. E Simone Fantecchio, Simone Fantecchio, com 18 pontos. O Utah conseguiu sua 14ª vitória na temporada e o Warriors a sua 12ª derrota. Antes de fechar, só quero aqui falar sobre o James Wiseman rapidinho, né? Porque existia uma grande expectativa pro retorno do Wiseman, da D-League. Mas, assim, o Steve Kerr deu 5 minutos pra ele jogar. Não teve muito o que ele fazer. Fez apenas 3 pontos. Não foi uma grande exibição. Mas eu acho que o Steve Kerr deu uma vacilada aí, cara. O Steve Kerr deu muitos minutos pro Jamichael Green. Eu li uma expressão maravilhosa no Twitter que diz que o Jamichael Green é um terrorista da bola. Cara, realmente o Jamichael Green foi muito mal. E o Steve Kerr deu muitos minutos pra ele. Não deu tantos pro Wiseman, que poderia ter tido mais minutos. Não deu muitos pro Moody, que veio muito bem no quarto período. Então, cara, eu acho que foi uma derrota do Warriors que veio por conta de muitos erros, sabe? Muitos erros e erros individuais. Erros do Jordan Poole, erros do Klay Thompson e erros do próprio Steve Kerr, que, na minha opinião, administrou mal os minutos no jogo de hoje. Bom, Golden State fica sem Andy Riggins pro próximo jogo. Andy Riggins não deve jogar. O Stephen Curry deve voltar. Aparentemente eram apenas dores pontuais ali no tornozelo. E o German Green ainda é uma dúvida. Já o Jazz deve ter Laurie Markkinen de volta pro próximo confronto. E, com certeza, vai entrar no próximo jogo com muita moral. Porque uma vitória dessa dentro de casa é uma vitória que dá moral pra caramba. Bom, galera, o que você achou do jogo? Comenta aqui a sua opinião. Acha que o Jordan Poole entregou a paçoca? Pra mim é nítido, mas comenta aqui o que você acha. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha o conteúdo. E, se quiser conferir todos os jogos dessa temporada, o NBA League Pass é a melhor opção. Quer testar por 7 dias grátis pra ver se é bom mesmo? É só clicar no link que tá no primeiro comentário fixado e garantir já o seu NBA League Pass, tá bom? Galera, a gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Um grande abraço. Obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau.